Olá a todos e bem-vindos ao Boletim Supreme de Boas Notícias, o seu espaço semanal dedicado a destacar o lado positivo do mundo. Para os novos espectadores, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu apoio com curtir neste vídeo. Vamos embarcar juntos em uma jornada de notícias inspiradoras e transformadoras que marcaram esta semana. Iniciamos nosso Boletim desta semana com uma celebração à literatura feminina. A Feira do Livro de Brasília trouxe uma homenagem especial às mulheres autoras destacando suas obras e contribuições para o mundo literário. Um momento para enaltecer a diversidade de vozes e talentos presentes na escrita feminina. Educação no trânsito, educação ambiental, café literário, um público expressivo e muitos, muitos livros. É assim que a Feira do Livro de Brasília chega às 37 edições. Acolhida pela Biblioteca Nacional, a FELIB é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e homenageia o protagonismo feminino na literatura, na mediação de leitura e na educação com o tema Mulheres a Toda Prosa. Celebrando assim a importância da presença e do olhar feminino para a arte de produzir literaturas e demais linguagens artísticas. A atividade permanece aberta ao público gratuitamente até 3 de dezembro e tem como patrona a escritora, contadora de histórias, arte educadora e voluntária na construção do evento Niedja Genari. Aconteceu no começo do ano um pré-projeto Mulheres a Toda Prosa que aconteceu nas escolas públicas de Ceilândia, onde tiveram escritores, contadores de histórias colocando o protagonismo da escrita, da literatura da mulher. E o projeto foi muito bem sucedido e despertou a necessidade de que ele fosse um pouco maior, né? Para que a gente realmente homenageasse essas mulheres que fazem história, que fazem literatura. Então, a partir daí, nasceu a ideia que a 37ª FELIB fosse com o tema Mulheres a Toda Prosa. Ler transforma pessoas, cidades e países. Por meio da leitura, podemos ser transportados para diversos lugares do mundo por meio de suas escrevivências. E aqui, na 37ª edição da Feira do Livro de Brasília, você pode encontrar mais de 22 mil obras expostas. Durante a abertura, cerca de 80 mil pessoas visitaram a Festa da Literatura, que além de incentivar a leitura, democratizar o acesso ao livro, fomentar a literatura, promove as bibliotecas e escritoras do Distrito Federal e do Brasil. A feira contou com participações de mulheres, como a Gina Vieira Ponte de Albuquerque, da área de Linguística e Análise de Discurso, sem falar na diversidade de estandes que trazem toda a potência da produção literária. Estão presentes as Academias de Letras do Gama, do Valparaíso, E ainda tem a Banca de Poetas, que botando sua banca, pede às pessoas que toquem nos livros e se deixem transportar para mundos além. Além de integrar os municípios do entorno do Distrito Federal, a gente tem o objetivo de fomentar justamente a temática da feira, que é Mulheres a Toda Prosa, retomando essa perspectiva da autoria feminina, justamente dessas mulheres que moram no entorno de Brasília. Muitas vezes são desvoseadas, invisibilizadas. A gente está aqui para poder reforçar e retomar essa ideia de que nós vamos ocupar esses espaços. Eu acho que colocar a mulher no centro de uma filha do livro é muito significativo. A mulher como esse ser que pensa, esse ser que produz, esse ser que faz. Então eu acho que é bastante significativo e é de uma relevância muito grande. A Banca de Poetas tem um olhar diferenciado para o livro. A nossa máxima, uma das máximas, é livros trocados não dói. Então a gente não vende livros. O que a gente quer é que as pessoas venham, conheçam a banca, tragam livros para a troca, circulem, conversem, peguem os livros. Tenham um espaço para mexer nos livros. Porque a gente vê que muitas vezes nas feiras do livro as plaquinhas são, não mexa. No nosso espaço é, por favor, mexer. Durante os dez dias da Feira do Livro de Brasília, não faltarão apresentações artísticas, lançamentos de livros e sessões de autógrafos, bate-papos, contação de histórias e oficinas. São mais de 18 mil títulos em exposição. A atividade tem o apoio de emendas parlamentares, além de 1 milhão e 150 mil reais de fomento da SESEC, gerando mais de 3.500 empregos. A segunda notícia é um verdadeiro achado para a saúde da mulher. Um estudo revelou que a adoção de uma dieta vegana pode reduzir em até 95% os sintomas do calor da menopausa. Uma descoberta que traz esperança e abre novos horizontes para o bem-estar das mulheres nessa fase da vida. Uma recente pesquisa revelou que adotar uma dieta vegana pode ser uma solução altamente eficaz na redução das ondas de calor durante a menopausa, chegando a diminuir em até 95% a frequência. O estudo realizado com 84 mulheres na pós-menopausa, que sofriam com ondas de calor moderadas a fortes, demonstrou que aquelas que adotaram uma dieta vegana com baixo teor de gordura e incluíram meia xícara de soja cozida diariamente, experimentaram uma diminuição notável não apenas na frequência, mas também na intensidade desses sintomas. A dieta baseada em alimentos vegetais, sem produtos de origem animal, como carne, leite e ovos, associada à ingestão de soja, rica em isoflavonas, mostrou-se significativamente eficaz, segundo a pesquisa publicada na revista Complementary Therapies in Medicine. O estudo revelou que 9 em cada 10 mulheres do grupo não apresentaram mais sintomas intensos de ondas de calor. Além disso, os resultados do estudo sugerem que essa dieta impacta positivamente o microbioma intestinal, aumentando as bactérias benéficas, o que influencia na redução de sintomas relacionados à menopausa. Os benefícios não se restringem apenas à diminuição das ondas de calor. A pesquisa indicou que seguir uma dieta vegana pode reduzir o risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, pois diminui a presença das bactérias associadas a esses problemas de saúde. Um curso pioneiro no Distrito Federal está capacitando profissionais para realizarem transplantes de órgãos. Essa iniciativa representa um avanço significativo no campo da saúde, oferecendo oportunidades de aprendizado e aprimoramento que podem salvar vidas. A Escola Superior de Ciências da Saúde realiza a pós-graduação em gestão do sistema brasileiro de transplantes de órgãos e tecidos. O objetivo é capacitar os profissionais da área de gestão em saúde, proporcionando o gerenciamento profissionalizado em sua prática. Já na primeira edição, o curso pioneiro no Brasil formou 60 profissionais de todo o país. Dividido em seis módulos, A especialização foi desenvolvida pela Central de Transplantes do Distrito Federal em parceria com a Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de Saúde, que há 20 anos prepara médicos e enfermeiros no DF. A turma é formada nesse momento por 20 alunos, que durante 15 meses passarão pelo treinamento à distância. O curso segue um plano pedagógico que aborda desde a estrutura do Sistema Nacional de Transplante até a cultura brasileira de doação de órgãos, com a compreensão da problemática ética e bioética no Senado Nacional de Pacientes em Lista de Espera por Transplantes. Os recursos vêm da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Está alinhado com a Lei Federal 14.722 e a Lei Distrital 7.335, que instituem a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à doação e ao transplante de órgãos e tecidos. A ideia de uma especialização, principalmente focada na gestão do Sistema Brasileiro de Transplantes, surgiu justamente da necessidade de especializar os próprios trabalhadores do Sistema Brasileiro de Gestão aqui do Distrito Federal. Então, nós fomos procurados pela Central de Transplante, que funciona na Secretaria de Saúde, com essa demanda de abrir essa especialização. E aí, a especialização tomou realmente um foco muito grande porque é importante a gente ter pessoas que giram bem essa parte do transplante. E aí, surgiu. A escola deu todo o aparato, a Escola Superior de Ciências de Saúde, a ESCS, deu todo o aparato. E, através da coordenação de pós-graduação lá do Censo e Extensão, nossa coordenadora, a doutora Vanessa, também procurar gerir essa questão de recursos, a gente conseguiu. Uma pós-graduação tri-multidisciplinar, já que foca seu olhar não só nos gestores, em doação e transplante de órgãos, mas também para advogados, transplantados e seus familiares, em gesto de acolhimento. Uma notícia maravilhosa para os moradores e visitantes de Brasília. O Castelinho do Parque da Cidade foi reaberto à população, proporcionando um espaço revitalizado para lazer e momentos de convivência. Uma oportunidade de resgatar memórias e criar novas experiências. O tão querido Castelinho, um dos símbolos do Parque da Cidade, Sara Kubitschek, foi reaberto no último dia 25, após uma série de reformas conduzidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Com um investimento de R$ 600 mil, as obras iniciadas em julho deste ano visavam principalmente garantir a segurança das crianças e famílias que frequentam o espaço. A Secretaria informou que o objetivo da obra é proporcionar um ambiente seguro e agradável para o lazer no parque. Além da revitalização das estruturas, a reforma contemplou a recuperação das ferragens, nova pintura, readequação dos brinquedos de acordo com as normas de segurança, incluindo escorregador, rampa e guarda-copa. O local também passou por melhorias na iluminação, com a instalação de postes de energia e na paisagem, com a poda das árvores ao redor dos brinquedos. O piso foi reformado e recebeu uma nova pintura, proporcionando um ambiente revitalizado e seguro para toda a comunidade usufruir. Quem quiser conhecer o novo Castelinho, pode ir ao Parque da Cidade e estacionar nos estacionamentos 11 ou 12, os mais próximos dos brinquedos. Uma decisão importante para o cuidado com as mães. Um decreto tornou obrigatória a disponibilização de salas de amamentação nos órgãos públicos do Distrito Federal. Uma medida que visa apoiar e promover a amamentação, oferecendo conforto e privacidade para as mães que trabalham fora de casa. Agora é lei. No último dia 24, o Distrito Federal ganhou o seu mais novo decreto que estabelece a obrigatoriedade da instalação de salas de amamentação nos órgãos públicos do governo do Distrito Federal. A medida visa apoiar a manutenção do aleitamento materno e incentivar a presença das mães no mercado de trabalho. De acordo com o decreto, as chamadas salas douradas serão destinadas a servidoras e empregadas terceirizadas que estejam em estágio de amamentação e necessitem coletar ou armazenar o leite materno durante o expediente. As salas devem oferecer ambiente apropriado, confortável e privativo, garantindo tranquilidade para acomodação, seguindo critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Saúde. A pasta será responsável por supervisionar e aprovar as salas, concedendo o selo dourado aos órgãos que atendam os requisitos na implementação dos espaços em uma parceria com a Secretaria da Mulher. E assim chegamos ao fim do Boletim Supreme de boas notícias desta semana. Compartilhe essas histórias inspiradoras e contribua para espalhar a positividade. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais doses de notícias inspiradoras. O nosso objetivo é trazer esperança e inspiração para todos os corações. Continuamos a nos encontrar aqui toda semana para mais novidades que alimentam a alma. Até breve! Legenda Adriana Zanotto